Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos. A Família Tevela agradece a presença de todos vocês na inauguração do memorial Comendador José dos Santos da Silva Azevedo e lançamento da segunda edição do livro A Saga de um Imigrante Português de Abraim Base, que conta a história do nosso inesquecível José Azevedo. Nesse momento, convido a todos para assistirem um vídeo sobre os momentos mais marcantes da sua memória e lembranças de uma vida dedicada ao empreendedorismo no Amazonas. Vamos contar a saga de um imigrante português. Chamava-se José dos Santos da Silva Azevedo. Seu Azevedo, como costumava ser chamado, ele era incansável em busca de seus objetivos. Determinado e empreendedor, José Azevedo soube, como ninguém, administrar seu tempo. Sua trajetória é marcada por grandes realizações. Além da empresa, ele serviu por anos para diversas associações de classe, como a Federação da Agricultura, Federação do Comércio, o CDL e a Associação Comercial Amazonas. Ele muito se orgulhava de suas origens, prestando relevantes serviços ao Consulado de Portugal. Sempre atento aos detalhes de cada operação. Sempre preciso. Sempre ali, presente. Ao longo de 84 anos e 11 meses de vida, José Azevedo preparou seu legado. Um legado que ele mesmo definia em duas palavras. Trabalho e dedicação. Preparou tudo para que sua empresa e sua marca perdurassem por gerações. É como eu disse, quem não vive para servir, não serve para viver. Nós estamos no mundo para servir. Não é só servir em casa, a escola, os filhos, não. Então, a todos, aquilo que se aproxima da gente, a todos, quer sejamos remunerados, quer não. Entendeu? Quando vocês fazem isso, podem ter certeza que vocês estão cumprindo um dever indivíduo. O Memorial José dos Santos da Silva Azevedo é um espaço onde podemos entender a capacidade e o espírito empreendedor. A saga, desse que foi imigrante português, mas será para sempre um grande amazônida. Bendito seja Deus por esse momento tão especial para que nós possamos abençoar este memorial. Um memorial que, com certeza, dignifica a memória deste homem, deste cristão, deste pai de família, deste empresário que passou por esta terra, passou por esta região, fazendo a diferença na vida. Então, bendito seja Deus por toda a história dele e pela bênção que será dada agora neste memorial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Deus Todo-Poderoso abençoe este memorial para que toda pessoa que aqui vier possa sentir no mais profundo da alma que o trabalho e a dedicação, quando colocadas em prática, geram resultados. Que este memorial possa inspirar novas gerações, novos empreendedores para dignificar o estado do Amazonas, para dignificar a honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, digamos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Com o nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E seu azevedo era devoto de Nossa Senhora. E peçamos a ela que cubra este lugar com o seu manto. Que Nossa Senhora interceda por todos aqueles que por aqui passarem. Por isso, digamos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Senhor esteja convosco. E sob intercessão de Nossa Senhora de Fátima, que este memorial seja abençoado. Todas as pessoas que aqui estarão, sejam abençoadas. Esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E agora aspegindo água benta. Em todos esses objetos que aqui estão. Fazendo memória à vida deste homem. A saga que ele fez. Deus seja bendito. Pela sua família também. Por todos aqueles que com ele ajudaram a construir e ajudam a construir essa história. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Convidamos o escritor e historiador Abraim Baase para as honras de homenagem neste memorial de José Azevedo. Sejam minhas primeiras palavras de agradecimento aos escritores do Instituto Histórico Geográfico, da Academia Amazonense de Letras, da OCA, aos convidados da família. E um agradecimento muito especial aos filhos e sobrinhos do comendador José dos Santos da Silva Azevedo. Que me permitiram trazer pela segunda vez a obra revista e ampliada. Eu costumo dizer que o homem morre duas vezes. Primeiro, quando cessa a energia de sua matéria e seu corpo é levado à sepultura. Segundo, quando seu nome é esquecido pelos que ficam. E isto não acontecerá. Este memorial retrata, na simplicidade do comendador, um pouco da sua história. E o livro permitirá que a sociedade conheça a saga de um homem que ia buscar roupa suja para sua avó lavar. Neto de uma lavadeira, neto de um verdureiro. Mas empreendedor, todo mundo fala do empreendedor. Eu quero encerrar minhas palavras falando do intelectual. O comendador José Azevedo era um intelectual. Trabalhou no teatro. Contracenou com Procópio Ferreira no Teatro Amazonas. Fez rádio novela na Rádio Baré. Mário Lago, o grande ator Mário Lago, escreveu um texto especificamente para ele levar ao ar na Rádio Baré. Então, esse é o José Azevedo a quem eu destaco. O intelectual. O empreendedor, todos vocês conhecem, mas o intelectual pouco se fala. A minha gratidão à família que me convida para construir este pequeno memorial e organizar a segunda edição do livro lançado há 15 anos atrás, Revista e Ampliada. Nós não morremos para sempre. Nós vivemos um outro plano. E ele está aqui como uma estrela de luz, iluminando seus familiares para dar continuidade. Encerro dizendo que a terceira geração tem a grande responsabilidade de dar continuidade a este legado. Muito obrigado. Que Nossa Senhora de Fátima nos abençoe. Convidamos o presidente do Grupo Jarmes, Sr. Antônio Azevedo, para um breve discurso. Bem, boa tarde a todos convidados aqui presentes. Em especial também a todos aqueles que estão ouvindo e assistindo esse singelo evento pelo Facebook, pelo YouTube, familiares também lá em Portugal, que apesar dessa pandemia ter nos distanciado, mas deu oportunidade para familiares do além mar também participar. Familiares lá nos Estados Unidos, familiares em outras partes, fornecedores também em todo o Brasil. Hoje é um momento de prestar uma homenagem a alguém que construiu, não somente deixou um legado material, mas deixou um legado de exemplo, de trabalho, um exemplo que se carece nesse mundo moderno. A gente carece de modelos, principalmente a juventude. E esse trabalho de materializar esse memorial em homenagem ao meu amado pai. É uma doação para as gerações e deixar eternizado as obras, o trabalho, a dedicação e um exemplo de vida que possa ser aproveitado por essas gerações. Nós perdemos muito, e o Abraim é um grande resgatador desses legados, mas muito se perde, muitos empreendedores passaram, fizeram história e ninguém contou, ninguém deixou registrado para a posteridade. E aqui nesse memorial, nós deixamos aqui catalogado as honrarias, as medalhas, os diplomas, alguns objetos, como rádios antigos, em que o nosso amado pai José Azevedo trilhou a sua caminhada. E também hoje, estamos lançando a segunda edição do livro, um livro que na sua primeira edição comemorou os 40 anos da empresa. E agora nós estamos contando os 16 anos seguintes, aliás, 26 anos seguintes. 16 anos seguintes, são 56 anos que a empresa completa. E agora resgatado, com o trabalho do Abraim, que atualizou, que ampliou esse livro, e que vai estar aí disponível para os estudos. São 56 anos de história de um segmento de varejo. E isso serve também de exemplo de caso de estudo, para os estudantes, enfim, para a sociedade como um todo. E mais importante também é a continuação desse legado. Eu digo que o legado principal é o legado imaterial. Aqui na empresa, nós temos uma filosofia de trabalho que é baseada em valores. E esses valores foram estruturados a partir da educação do nosso amado pai. E isso veio da minha bisavó, que criou Maria Ferreira Bernardes. Então hoje, nós fizemos aqui, tivemos a presença do padre Charles, estamos aqui com ele. E nessa oração, a gente tem uma referência ao nosso valor principal. O primeiro valor, que é a espiritualidade. A empresa tem como alicerce a espiritualidade. E foi na espiritualidade, na religiosidade do pequeno José Azevedo, que começou a sedimentar os valores que iam alicerçar toda a sua obra. E essa obra hoje, ela se multiplica e continua pelas centenas e centenas de colaboradores que aqui trabalham. Eu queria também salientar e agradecer a presença aqui dos meus irmãos, começando pelo mais velho, José Maria Azevedo, o Manuel, a Rosa, o meu primo Johnny. E em nome deles, referendar também aqueles que ficaram no anonimato, mas também que participaram na construção dessa obra. Que é a minha mãe, já falecida, Zuila Azevedo. A minha tia também, a Maria da Conceição, que sempre esteve do lado do meu pai, nesses anos todos, de dedicação e trabalho. E que isso também sirva para uma continuidade da empresa, através da terceira geração, que também está aqui presente. Uns presencialmente e outros virtualmente. Nós vamos ter a oportunidade de ouvi-los, para que eles falem do que isso representa também na vida deles. E, finalmente, eu queria agradecer aos nossos parceiros, principalmente aos nossos patrocinadores, que patrocinaram essa obra. Começando pela Arno, a Sonorrey, a Demobile, a Whirlpool, a Samsung, a Yamaha, a Séculos, a Britânia, a Esmaltec, a Fran, a Mallory e a Houston. Bem, nesse momento, eu vou chamar membros da terceira geração para, rapidamente, em dois minutos, dar o seu depoimento. Começando pela filha do José, a Artemis, que vai dar o seu depoimento agora. Boa tarde a todos. Eu sou membro da terceira geração, neta do seu José Azevedo. E eu venho aqui, em nome da família, falar também que a construção desse memorial vem para deixar registrado um legado de um homem empresário de sucesso, que contribuiu fortemente para o desenvolvimento da economia do estado do Amazonas. Um homem confrade que se fez presente na confraria, apoiando todas as causas da comunidade lusitana aqui na cidade de Manaus. De um homem cônsul português, que honrou com seus compromissos. E, acima de tudo, de um pai e de um avô, que se fez um exemplo na família inteira. E, dessa forma, eu acho que não existiria um lugar melhor para a construção desse memorial. Afinal, a empresa era quase uma primeira casa para ele. Inclusive, aos domingos, todo mundo sabe disso. Então, acredito que isso é um ponto muito forte, inclusive para os colaboradores que conheceram o seu José Azevedo, meu avô, e que, toda vez que passam pela porta, eles vão se lembrar, com certeza, da presença dele aqui na empresa. E, assim, novos colaboradores que, com certeza, virão, com certeza vão sentir esse carinho e esse respeito que todos nós temos aqui por ele, mesmo que, talvez, não pudessem ter tido a oportunidade de conhecê-lo. Então, ficam aqui, em nome da minha família, os meus agradecimentos e os meus parabéns para toda a equipe que ficou responsável pelo cuidado de cada detalhe desse memorial. Muito obrigada e parabéns a todos. Obrigado, Artemis. A Artemis é economista, está se formando, já vai fazer a pós-graduação, está se preparando aí. Quem sabe a gente tenha uma sucessora. Agora eu vou chamar a minha sobrinha, Bárbara Azevedo, que era o xodó do vovô, desde pequena, para as suas palavras. Boa tarde a todos. Ai, desculpa, estou emocionada. Eu não vou conseguir falar muita coisa, mas eu só queria dizer que é uma grande satisfação estar aqui, hoje, vendo esse memorial se concretizar. e eu só quero dizer que eu tenho muito orgulho do meu avô. Ele representa, ele foi e é a minha referência. Ele é um exemplo de vida para mim. Eu não tenho como dizer isso de outra forma. Ele é um farol para mim. Continua sendo. E ele realmente, como disse o meu tio, deixou o legado mais importante dele, que foi o imaterial, os valores. E os valores eu vou sempre ter comigo. E é isso. Só quero dizer muito obrigada a todos por assistirem e por realizarem essa linda e mais do que merecida homenagem. E é isso, meu. Muito obrigada ao meu avô e tudo o que ele fez. É muita emoção. A Bárbara realmente é uma pessoa muito especial. Ela é formada em psicologia nos Estados Unidos, em alemão também. E agora, falando em Estados Unidos, vamos ouvir agora, passar a palavra para o neto mais velho do comendador José Azevedo. Ele está lá em Nova Iorque. Agora é o meu filho, Vitor Hugo. Olá a todos. Conseguem me ouvir? Sim. Então, é com muita satisfação que eu estou aqui para falar em nome da terceira geração, em nome do meu irmão. Então, o meu avô foi muito mais que um avô para mim. Fui muito mais que um avô para os meus irmãos. Meu avô é muito mais que um avô, ele foi uma figura emblemática. Uma figura emblemática não só para a nossa família, mas para a sociedade. Ele é um modelo de vida. Não só para mim, não só para os meus pais, mas para a sociedade. E foi mais que um pai para o meu pai, para os meus tios, para a minha tia. Além de um pai para eles, ele foi um pai para Manaus, para o Amazonas e, por que não, para o Brasil. Um pai para todos os colaboradores desse empreendimento. E, como um pai, o pai acredita nos filhos, o pai investe nos filhos, o pai, acima de tudo, acredita no futuro. E meu avô acreditou não só nos filhos dele, mas acreditou em todos nós. Acreditou em Manaus, acreditou no Amazonas, acreditou no Brasil. E o propósito de vida dele era maior que ele. Ele criou um propósito de vida que era bem maior do que só o objetivo dele. E a maior prova disso é que todos estamos aqui reunidos por causa dele. Todos estão reunidos por causa desse propósito coletivo, muito maior do que o propósito individual dele. E o legado dele, como já foi falado, o legado dele vive através de cada um de nós. Cada um de nós aqui vive com todos. E há um guia. E o legado dele, além de viver com cada um de nós, é um guia para construirmos um futuro melhor, uma Manaus melhor, um Brasil melhor, um mundo melhor. Que os valores dele são meus valores também. De trabalho, de família, de amor. Construir um legado. E há algo que eu carrego, que eu sei que eu carrego comigo, e que meus irmãos carregam com eles também, com meus primos. e esse legado, que é bem maior do que o individual, ele não pensou só nele, na empresa. Quando ele estava construindo esse empreendimento, não foi por causa só dele. Foi pela família, e ultimamente, e posteriormente pela sociedade. e a prova diz que todos estamos aqui reunidos por causa dele. E eu carrego comigo, e sempre carregarei os valores, o trabalho, o amor à família, e essa vontade de sempre dar de volta a uma contribuição para a sociedade. E foi isso que ele fez. E eu tenho muito orgulho dele. E nós somos a prova de que o trabalho dá resultado. Obrigado. Acho que vocês estão mudos. A tua avó trabalhou, a tua tataravó, o teu bisavô, o teu avô, e o teu pai, que sou eu. Para poder ele ir. Então, é a quinta geração, praticamente. Então, realmente, isso é algo que tem que ser valorizado. Ele está lá graças ao trabalho dos antepassados. Eu queria agora, para finalizar, dizer assim, que o meu pai, ele tinha um lema. Ele dizia, primeiro a empresa, depois a empresa, e depois a família. Porque se a empresa vai bem, a família vai bem. Mas, isso é naquela época, né? Naquela época difícil, naquela época do começo. E quem vivenciou aquela época sabe o quanto foi difícil, realmente. tinha que dar suor e sangue. E aqui nós temos um casal. a Sônia e o Adalberto. Eu queria que eles viessem aqui. Hoje, inclusive, é aniversário do Adalberto. Quebrando um pouco o protocolo, eu não tinha combinado isso com eles, mas... são pessoas que fazem parte da história da empresa. A Sônia foi o primeiro emprego dela. Ela começou na década de 60 para 70. 71. Então, já faz aí algumas décadas, né? E aqui ela se aposentou como diretora, mostrando que realmente com trabalho e dedicação se alcança os objetivos. E o Adalberto, a mesma coisa. O Adalberto começou também nessa época. Aqui se conheceram, aqui casaram e tiveram, constituíram família. e com dois filhos. Então, uma forma de agradecer ao Adalberto, à Sônia. E se quiserem falar... Eu agradeço a lembrança de terem nos chamado nesse evento, porque nós estivemos presentes e eu organizei também a parte da primeira edição. Então, é uma honra a gente ter sido chamado para participar dessa edição, da segunda edição, da inauguração do memorial. porque nós fizemos parte disso. Isso, para nós, é uma família, realmente. Nós construímos uma família aqui e crescemos. Quando eu comecei a trabalhar aqui, a TV lá só tinha uma filial. Quando eu saí, tinha 35. Então, é uma trajetória, realmente, é uma vida. Foram 43 anos. 43 anos de muito trabalho e dedicação aqui também. E o Adalberto não tinha sábado nem domingo, não é, Adalberto? Na realidade, eu também, praticamente, foi o meu primeiro emprego como adulto, porque antes eu tinha trabalhado em uma outra empresa. Mas, nesses 43 anos de TV lá, nós vivemos grandes emoções e trabalho também, porque não tinha hora, não tinha momento nenhum que dissesse, não, isso não pode ser feito. É possível sim realizar. E com a determinação do patriarca, normalmente se conseguia fazer aquilo tudo dentro do prazo que era estipulado por ele. Por isso, a nossa satisfação em fazer parte do grupo e ter feito parte do grupo e agradecer também pela lembrança a todos nós, os mais antigos, e que aqui fazem presente. Obrigado. Muito obrigado, Adalberto. Bem, para finalizar, agora eu vou passar a palavra para o Abraim Bás, para fazer o encerramento e depois convidar as pessoas para o descerramento da placa, inaugurando aqui o memorial comendador José Azevedo. Abraim, eu gostaria de quebrar o protocolo. Eu gostaria de oferecer ao meu amigo Abraim Bás essa peça que eu gostaria que fizesse parte do memorial do papai. Essa peça que foi usada por esse grande, de estatura mediana, José Azevedo, meu pai, que eu tenho muito orgulho de ter vida dele, e que eu te entrego, Abraim. E você esteve presente no momento que a seleção portuguesa esteve aqui e ele usou essa camisa. É verdade. Como cônsul de Portugal, ele foi receber no aeroporto e foi até o hotel com a seleção portuguesa quando passou por Manaus. Muito obrigado, Rosa. Eu quero agradecer a Sandra Goldinho, eu quero agradecer o Pedro Lindoso, ao Júlio Lopes, escritores que vieram aqui. O Júlio é da Academia Amazonense de Letras, Zé da OCEAR, o Pedro é da OCEAR, é do Instituto Histórico Geográfico, e a Sandra, minha nova amizade, escritora premiada nacionalmente, também está aqui. E agora, peço à Lili que conduza para o encerramento. convido a todos para fazer o descerramento da placa de inauguração do memorial José Azevedo. Eu gostaria, nesse momento, que o senhor Antônio Azevedo se direcionasse, assim como a dona Rosa. Rosa Azevedo. Por favor, Manuel, vamos em frente. Deixa eu só tirar aqui. José Azevedo, também. Vamos nos organizar aí. Com cuidado aí. Vamos lá, na contagem regressiva, todo mundo sabe contar. Então, vamos nos cinco, hein? Vamos lá, nos cinco, hein? Todo mundo ensaiado. Então, cinco, quatro, três, dois, um! Está inaugurado o memorial José Azevedo, oficialmente, para quem quiser conhecer e vir também prestigiar essa história linda. E nesse momento, a gente agradece a presença de todos vocês que aqui estão prestigiando e convidamos para uma linda leitura de uma história, a saga de um imigrante português. Nós desejamos, sem dúvida, uma boa noite e um forte abraço da família Azevedo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto